Olá pessoal, de volta com o SamyCast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlos. Ricardo, aqui a gente traz, eu tô muito feliz com a sua presença, primeiro, o Edberto Sirianelli, jornalista, nosso colega jornalista. Ele disse que não é historiador, mas a gente prometeu que a gente ia chamar de historiador. Claro, aquele que goste ou não, nós vamos chamar de historiador. E a gente quer conversar sobre tudo aqui, sobre nossa cidade, sobre a formação do nosso Estado, sobre militância política. O Edberto tem um passado em militância. Eu conheço boa parte disso, acompanhei com uma testemunha privilegiada, ali por perto. Eu não tive o brilho de militância política que o Edberto sempre teve, e o Edberto sempre teve, não só pela capacidade de trabalho, que é uma coisa impressionante, isso é um workaholic, né? Mas também a capacidade de interpretação da realidade, que ele mantém até hoje. O Edberto tem uma lucidez política, que a gente se vê raramente, mas que sempre me encanta. Então é isso. E eu já vou passar pra você com um questionamento, uma conversa, que vai ser nenhuma pergunta, um questionamento. Eu sou muito fã do História de Alagoas, site que o Edberto recomenda a todos, História de Alagoas. Já recomendei aqui, já foi cultural, que conta a história da nossa cidade, a história das nossas ruas, a formação dos nossos bairros. Personagens. Personagens, que nem sempre ganham destaque na história oficial. Então você é um pesquisador de como a nossa cidade surgiu, de como a nossa cidade cresceu, de como a nossa cidade se tornou o que ela é hoje. Eu queria que você fizesse esse paradoxo de como é que você vê esse novo momento de Maceió, o Maceió para turismo. A gente esteve com a Carmelúcia há pouco tempo, eu fiz essa mesma pergunta. O Maceió para o turista, o Maceió das grandes coisas instagramáveis, e você, e o paradoxo de como o Maceió surgiu entre grandes eventos. Isso lhe deixa triste, lhe deixa conformado. Você acha que é uma consequência normal? E muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço estar aqui presente, tendo essas duas personalidades da nossa comunicação. Eu sou um privilegiado, eu digo isso sempre. Eu nasci numa fazenda no interior de Alagoas, em pão de açúcar, sem eletricidade, sem água encanada, tomando banho no Rio São Francisco e na lagoa do Itororó. E aos cinco anos de idade eu vim para Maceió. Então eu tive uma vida rural, daquela de acordar quatro horas da manhã, ir no curral com a canequinha, tirar o leite da vaca, o alavaqueiro tirando, tomava o leite, o café da manhã da fazenda. Era um sítio, na realidade. E vim para Maceió em 1960. E aí eu fiz uma transformação grande, porque a minha família foi para a miséria, e eu me transformei em um dos primeiros camelôs de Maceió. Eu era um big, big, vendia as coisas no comércio. Com seis anos de idade eu já era vindo. A situação apertou muito. E eu vi Maceió provinciana. Quando eu cheguei na Ponta Grossa, no final dos anos 60, eu chegava na casa de um amigo, o Carlos, o Carlos Holanda, meu amigo que é médico. Aí a mãe dele dizia, ele foi para o comércio e disse, vou achar ele. Eu ia para o comércio, achava o cara e achava que era uma cidade provinciana. E vi também Maceió se transformar em uma metrópole. Um dia desse, eu entrei ali pelo Bine Vituvense e me perdi. Consigo também não, Alberto, mais me localizar. É impressionante o crescimento. Então é uma grande cidade com os problemas de uma cidade provinciana que se mantém, né? Eu me lembro como hoje, quando a primeira vez, a primeira rua que recebeu trânsito único, mão única, o Beco São José, o Beco do Moeda, né? As ruas mais estranhas de Maceió. Aquilo para a gente menino, olha, agora só vem carro daqui, não vem mais de lá, não. Era uma duvidada. Hoje em Maceió tem rua que não passa mais nem automóvel, né? De tanta gente, etc. Então essas modificações são inerentes ao crescimento da cidade. O triste é ver que a cidade não recebeu os investimentos necessários para essa explosão de crescimento, né? Desde o êxodo rural dos anos 50, 60, que vem crescendo, né? Vem crescendo, agora parou um pouco mais. Parou, parou. Mas a cidade não recebe isso. Eu fui vereador de Maceió, de 83, 88 e fui relator do plano diretor de Maceió. Então, a gente, na época, eu tive que fazer, estudar muito, inclusive com a ajuda de arquitetos e tal, na questão do urbanismo, entender essa cidade, esse ser vivo que é uma cidade, né? E como é que as políticas públicas podem dirigir esse movimento ou, da melhor forma possível, aproximar do ideal, né? Para que a cidade receba esse crescimento e que as pessoas morem com dignidade, se transportem com dignidade. E que os pobres não sejam jogados só pela periferia, né? Como acontece, né? Pois é. Por exemplo, o limite era de seis andares na orla, na Ponta Verde. Isso recebia uma pressão do que você não imagina o tamanho, né? Eu lembro bem. Para que a gente aumentasse, porque queriam liberar. E eu dizia, não, vocês são burros. Aí a gente fez um acordo. Nós vamos liberar até oito, mais dois. Agora, a cada um andar, vocês liberam mais 10% nas laterais para a ventilação passar. Estreita a construção no terreno, na frente e atrás. Por que eles diziam isso? Porque o bairro todo merece ser ventilado, não só o primeiro quarteirão, senão você vai ter aquele famoso processo que aconteceu em Copacabana, em Boa Vida. Então, faz uma barreira. Há uns quatro, cinco anos atrás, um vendedor, que na época era um expoente de uma grande imobiliária, encontrei com ele, o Roberto, e ele disse, olha, você tinha razão. Digo, o quê? Nem me lembro de arrumar, né? Isso é aquilo que você disse, que hoje a gente vende a Ponta Verde inteira ainda, graças ao controle que foi feito. Se não tivesse feito, teria vendido os primeiros quarteirões da orla e o resto não valeria mais nada. E já é quente hoje, o lado dele já é quente hoje, com toda essa preocupação. Então, esse planejamento da cidade, esse conhecimento da cidade, de como ela se comporta nesse seu crescimento, se é vertical, se é horizontal, a senhora tem uma dificuldade enorme de crescimento horizontal. O terreno já está... Temos uma área rural aqui no Tabuleiro, já concluindo. Agora que essa via que estão projetando aqui pelo litoral norte, paralela à Estrada do Norte, antiga Estrada do Norte, vai dar uma ampliação ali de ocupação, vai trazer algum prejuízo ambiental, obviamente, mas vai dar uma ampliação boa. Onde você vai abrindo o caminho e as pessoas vão buscando, evidentemente, morar no entorno. Amanhã mesmo eu estarei na escola técnica, em uma turma de engenharia, fazendo uma palestra sobre... Tem a ver história com engenharia, tudo, mostrar como é que a engenharia atua na cidade, os problemas que ela encontra na cidade, porque a cidade não está localizada exatamente onde deveria estar. Então, tem coisas que... Eu já fiz isso na Universidade Federal de Alagoas algumas vezes. Engenharia, arquitetura, tudo tem a ver. Tem tudo a ver. Então, eu não vejo com espanto o que acontece. O que eu vejo com espanto é por que deixou acontecer dessa forma, por que chegou a esse ponto. Acho que o que o Carlinho está colocando, Alberto, se você me permite, é essa preocupação de que essa expansão vai acontecendo da forma que acontece sem nenhum tipo de controle. O poder público só chega para mitigar, quando é o caso, enfim, os efeitos desse crescimento, desse avanço em algumas áreas. E se você me permite, eu vou voltar para uma área que você conhece bem, a ausência, a falta de uma bancada na Câmara Municipal de Maceió, de oposição ou não oposição, mas que tem uma visão crítica e uma formação que tem uma preocupação com a cidade como um todo. Você tem alguns vereadores, o cara de reduto, porque tem um instituto que atua naquela área, ou uma fundação, e o resto da cidade que se lixe. E aí, evidentemente, quem tem o poder da palavra, você vai chegar na ordem, mas o cara, epa, aqui não. Você vai fazer uma operação, ali queriam abrir aquela... A Vera Rudd. A Vera Rudd. Foi um escândalo. Mas ali a passagem para buscar... Sim, mas não... E o pessoal se mobiliza e não deixa. Mas e o cara que mora lá na periferia? Se essa representação, e é o que acontece hoje na Câmara, me perdoe, eu vou insistir nesse tema, ela inexiste, efetivamente? Ou seja, você tem uma contribuição do Executivo com o Legislativo fazendo a mesma coisa. Ou seja, nada. É verdade. O Legislativo, nos últimos anos, nos últimos tempos, cresceu em uma ação executiva. Então, se o vereador antes era um fiscal... Antes da emenda, fazer uma obrazinha na cidade... Não, antes da emenda. Antes da emenda já tinham surgido os institutos. Ah, certo. Você fala desse... O Instituto é uma ação executiva. Você oferece educação, saúde, transporte, tratamento dentário, o que seja. É uma prefeiturazinha no bairro. E ali você... Então, o vereador, em vez de ele resolver o problema da cidade de saúde, ele vai resolver o problema dos eleitores dele de saúde via o Instituto. Então, a relação dele com o prefeito é... Eu preciso manter esse Instituto funcionando. Eu preciso... A independência do executivo vira ele executivo pontual. Isso, exatamente. Então, em vez de ele se preocupar em apresentar lei, em apresentar uma ação fiscalizatória, de dizer que tal órgão não está funcionando, tal política pública não está funcionando, ele não quer isso. Ele quer manter a estrutura dele e se perpetuar ali como no mandato. Pô, ele, depois vinha os filhos, vinha os netos, vinha todo mundo. Então, vai uma sequência. Então, infelizmente... Mas tem filho e neto aqui, tem pai e filha. Então, isso do deputado federal é a mesma coisa. O deputado estadual é a mesma coisa. O senador também é a mesma coisa. Todo mundo vai nessa linha agora. Por isso é que a disputa é pelo orçamento em Brasília. Então, agora nós temos presidentes da República, presidentes. Em cada estado tem um cara que faz a estrada, faz as obras todas que o governo federal faria. Ele tirou do governo federal o dinheiro para ele dizer onde vai fazer. Com que consequências, eu não sei. Por onde vai passar esse recurso? Sobre que fiscalização? Que está sendo questionada pelo Supremo. O Flávio Nino está em cima disso. É transparência. O que é que você quer? Não, quero que vocês digam para onde está indo o dinheiro, como é que está indo, para onde está indo. Só isso. Fazer o acompanhamento concomitante. O dinheiro que foi, realizou o quê? Isso é o mínimo. É transparência. O pessoal fala tanto. Não é preciso transparência do governo. Como? Você não tem transparência. Você é um parlamentar e não tem transparência nenhuma. Eu aceito até que se discuta uma reforma da ação legislativa, que avança um pouco mais do que... É natural da política, que as pessoas que querem resolver o problema da população, por parte dela, querem poder. É natural. Agora, a forma como está sendo feita, eu acho que não reflete isso. Não reflete. E aí você esvazia o poder central eleito. Então, por exemplo, o presidente da República eleito, ele apresenta um programa. Até há pouco tempo tinha, não sei se ainda tem punição, se você não cumpriu o programa. Tem nada. Não tem nada. Mas nunca teve também, efetivamente. Essa punição era formal. É formal. Está lá o programa. Eu vou fazer isso e isso na economia. Aí chega o cara do Banco Central e diz, eu vou fazer isso e isso na economia, diferente disso. Mas aqui tem um programa que foi apoiado, aprovado, esse não. Então, é preciso dar poder. Se vai dar poder a alguém para fazer alguma coisa, tem que ver as instâncias que dão esse poder. Porque é pressuposto que uma pessoa com voto popular, que ganha uma eleição, tem o maior poder. Que o povo aqui deu esse poder. O voto. Mas não é assim, infelizmente. É executivo. Não é. Poder executivo. Executivo. Mas, Edilberto, eu vou voltar ao tema. Quer dizer, essa ausência de vereadores compromisso com a cidade como um todo e também de uma bancada de oposição. Não é porque a oposição é o JHC, não. Seja qual for o prefeito. Você foi oposição. Foi oposição. Fui situação. Fui situação. Depois voltou a ser oposição. Aí voltou a ser oposição de novo. Pouco tempo. Então, enfim, isso faz uma falta imensa. Porque esse olhar do oposicionista, que não é o cara que fica ali brigando, xingando, procurando a confusão do cara da família, que o cara separou da mulher. Não é nada disso. Não é o caso. Mas que tem um olhar crítico. E esse personagem desapareceu de Cianelli. Foi o que houve, rapaz. Porque, normalmente, o oposicionista se elege, com raras exceções, à margem do poder. Então, se você vai usar as estruturas dominantes de poder, você já começa sem não poder mais ser oposição. Não é? Então, você pega um vereador de mandato, ele tem ali na mão o salário dele, a verba de gabinete e os cargos comissionados. Na minha época, não tinha nem verba de gabinete, nem cargo comissionado. Era só o salário do vereador. Nos últimos dois anos, se não me engano, aprovaram dois funcionários. Assessores, né? Assessores ganhando salário mínimo e dois ganhando um salário mínimo e meio. Que eu até hesitei em indicar. Eu falei que o pai não vai resolver o problema. Mas, hoje, não. Você tem uma máquina. Além disso, você tem acesso a esses fundos de investimentos. Você falou, só com o comentário, ainda existem os cargos da mesa diretora, que, normalmente, quem está na presidência da mesa diretora distribui com os seus amigos aliados. É assim, por exemplo, que o Marcelo Vitor mantém o controle sobre os demais parlamentares, distribuindo cargos com ele, assim como o Galbaneto faz na Câmara e o próximo que vai assumir, provavelmente, o Marcelo Palmeira vai fazer. É uma observação que eu acho que é necessária de se fazer. É uma deterioração, né? Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então, se você vai ser oposição, você já abre mão de tudo isso. Você vai dizer, não, eu tenho independência, não vou usar o poder, porque valeu oposição a ele. Então, você já entra em uma imensa desvantagem no processo político. Enquanto o outro vai acumular infraestrutura, facilidades, nomeações e tudo o outro, você não vai acumular nada. Ao contrário, vai passar pão e água, né? E isso daí vai levar a uma desvantagem eleitoral. Você é candidato, você elege e pede. Aí o dilema do cara, eu vou ficar lutando, porque quantos eleitores, hoje em Maceiós, estão dispostos a votar simplesmente porque você apresentou um bom programa? Minoria. Ou porque você tem uma história também de vida, né, que lhe conduz a se candidatar ali, você é identificado. Esse cara tem uma história aqui que vale a pena confiar nele. Eu estou falando nisso porque você vem do movimento estudantil, né, se elegeu vereador. Você foi, não sei se foi o presidente do DCE, sei que da sua área... Foi o presidente do DCE, do diretor da área 1. É, da área 1, eu me lembro. E, enfim, e depois para o movimento sindical, né, você se elegeu vereador, você tinha contato com as associações, eu me lembro que tinha a associação do Ferante, né? Isso, é. E você tinha uma ligação, que era o pessoal do mercado público. Esses laços foram se esgaçando, Ediberto, é importante dizer, os partidos de esquerda mantinham, né, esses laços e sumiram. Mas eu tenho uma tese, viu, Ricardo? Me permite-me colocar. Eu até disse isso em uma conversa... Eu não tenho mais militância partidária, né? Eu sou filiado ainda do PT, porque estou lá há muito tempo, mas a gente tem um grupo de pessoas da Velha Guarda que se reúne mensalmente, o movimento chamado Vermelho, e a gente troca ideias sobre a política. E tem ação política, e apoia candidatos, e não apoia e tal, e critica. E é muito bom o grupo. O Tício do Pérex participa. Então, é um grupo de pessoas que têm vasta experiência. E plural, né? Isso, plural. De todos os partidos, sem partido, não interessa. Num tempo em que estou dizendo isso, porque provavelmente há 40 anos Tizianelli e Cícero Pérex na mesma mesa não dava bom samba, não. Não, mas nós sempre fomos bons, dependendo da... Respeitosamente. Eu estou falando, isso é outra história. Aí, o que é que eu vejo hoje? Se antes você, para ser referência de oposição do campo mais progressista, você tinha uma trajetória sindical, estudantil, de moradores de bairro, etc., você era um líder de parte da sociedade antes de ser líder de parte da sociedade no mandato. Você avançava um pouco mais na conquista do mandato. Aí, eu vejo de vez em quando que eu falo, ah, vocês têm que voltar a fazer isso, a base, não sei o quê. Não volta mais. Não volta mais. Não tem mais movimento estudantil como tinha, nem vai formar líder, nem sindical, nem nada disso, na minha visão. Então, quando é que se forma hoje um novo líder? Nas redes sociais. Por incrível que isso possa fazer com que a gente entroche o nariz assim, pô, a rede social é lá. Ou seja, se você quer se destacar como defensor de uma causa, como você era antes no movimento estudantil, a causa dos estudantes, a causa dos trabalhadores no sindicato, a causa dos moradores numa sociedade de bairro. Você continua sendo isso. Você pode fazer isso. Não da forma como você faria antigamente, porque antigamente não existe mais. O mundo mudou. Porque antes você fazia isso e brigava para estar na TV Gazeta, na TV Pajussara, no Jornal Gazeta, no Jornal da Lagoa, para lhe dar projeção, para lhe ampliar o raio de ação política. Hoje em dia eles não cumprem mais esse papel. Hoje em dia está pulverizada a comunicação, distribuída... Perdeu relevância. Não, eu acho muito importante, só que ela trabalha em nichos. Ela trabalha com foco menor, mas de muita importância. Então, se você vai continuar sendo uma liderança expressiva dos estudantes, você vai para a rede social e diz, como é que eu sou? Esse é o desafio. Como é que eu sou uma pessoa de esquerda, progressista, liderança de jovens, mais do que estudantes, eu posso ser de jovens, nas redes sociais, a ponto de me habilitar a continuar sendo no parlamento? Por que a direita conseguiu isso e os progressistas não conseguiam? Primeiro porque cria factóides, navega em muitas mentiras, em muitas coisas falsas. Não há raiva, não há medo. Enquanto que os progressistas gostam muito mais da verdade, vamos assim dizer. Então, eu noto isso. Mas, por exemplo, você quer ver uma coisa, Ricardo? Você pega um jovem hoje que antes passava pela UESA com 16 anos de idade. Ele ia ser líder estudantil do movimento secundário, movimento secundarista. Hoje, por exemplo, ele cria um perfil lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, e ele vai em todas as escolas da periferia, do VEGEL, da Ponta Grossa, chega lá e diz, meu amigo, eu quero fazer um festival de música das escolas da periferia de Maceió. Nós vamos fazer via internet, todo sábado à tarde, você reúne aqui o pessoal com o celular, bota o cara ali com o violão tocando, vai filmar um som que você puder, se não puder, pega o som só do celular, isso vai ser gravado, vai entrar lá, vai ser depositado no YouTube. Na outra semana, nós vamos para outro bairro, para outra escola, para outra escola, sábado à tarde as escolas ficam fechadas, vamos fazer dentro da escola, com apoio da Secretaria de Educação Municipal, estadual, o que seja. Nós vamos fazer isso em todos os bairros de Maceió. E, afinal, nós vamos fazer depois um grande encontro em determinado lugar com os finalistas escolhidos por um júri, que eu vou mandar as músicas zero, né? Por exemplo, você faz isso, em pouco tempo você tem lá 50, 100 mil seguidores num negócio desse. Você está fazendo cultura, está mobilizando a juventude em torno de uma causa boa, que é a música, que é o lado lúdico, a competição. Então, você faz tudo isso e daqui a pouco você é uma referência para jovens, porque você usou a rede social com inteligência atual para produzir uma coisa que todo mundo está fazendo, sem custo nenhum. Importante, não tenho dúvida nenhuma. E a ideia é boa. Mas e uma discussão de conteúdo a mais nessa história? como é que entra? Aí é outra coisa. A preparação política se dá em outro nível. Infelizmente, os partidos políticos não têm mais. A rede social, você não acredita que ela dê essa formação? Não, não. Aí é preciso criar uma rede social para isso, como a gente cria. Por exemplo, nós... Não acredito não, Edson, me desculpe. Criar conteúdo de rede social, eu acho... Criando. Eu vou dizer o que a gente fez. A gente tinha, nesse movimento vermelho, reunião presencial. Uma vez por semana, uma vez por mês, sábado à tarde, a gente se reunia na casa de um, na casa do outro. Oito, doze pessoas, quinze, às vezes quatro. O que desse? Tomava um café e conversava sobre um tema. Avaliação da estrutura política pós-eleição em Maceió. O que é que sobrou disso? Qual é o resultado? Para onde vai? É profundo. Aí veio a... 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 Covid. Não podia mais não reunir presencial. Fomos para a rede social. Os bate-papo, né? Criamos um grupo no WhatsApp. Um grupo muito maior do que... A gente atinge muito mais gente lá. Muita gente intervém, debate. E lá, há um nível de formação elevado. Então, é possível você criar. O que falta é... Mas veja só. É elevado entre pessoas que têm já uma formação política. Não, mas tem gente aderindo que não tem. E diz lá. Estou aprendendo aqui o que eu... E nenhum partido eu aprender. Porque é uma falha dos partidos. Eles deviam estar fazendo isso. Todo partido devia ter um grupo somente para debater política e profundidade com os filiados. Já que não tem reunião presencial para discutir política, como nós tínhamos no passado, eu fiz, olha, eu no PCdoB, fui militando do PCdoB durante 30 anos, eu fiz pelo menos uns oito cursos em São Paulo de um mês. eu fiz curso de propaganda e publicidade com grandes personalidades da televisão, do jornalismo brasileiro em São Paulo. Eu fiz curso de economia política, de filosofia. Fazia. O partido investia nisso, o PCB investia, o PT no começo investia. Todos os partidos investiam nessa formação. Aí o que acontece, aos poucos, você faz formação política quando você encontra para onde você vai. Toda formação política é dirigida para preparar você para um tipo de luta, para um tipo de objetivo, para uma causa. quando essa causa se esvai, ou ela se bifurca, ou ela se espraia demais, como é, os partidos se transformam em frentes, em federações, em interesses, não tem mais esse objetivo comum que solda a prática política de cada um dos seus militantes. Não tem como você fazer uma formação para isso. Não tem formação para a pulverização política. Não tem como você vai fazer uma corrente que dá. Isso aí eu não concordo. Não apoio que a direção invista recursos na formação com esse tema, porque eu sou contra ele. Surgem os movimentos identitários que também criam... Nesse ponto em particular, o que você acha desse protagonismo que a pauta identitária tomou sem que seja parte de uma luta mais geral, de um todo? Como é que você vê isso? Eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu também acho. Só que os partidos políticos são políticos. Então, num partido político, a pauta é política. A prioridade é política. Eu me lembro como hoje a Múncio Portela era da UFAO, primeiro governo Lula. E surgiu uma greve na UFAO, acho que era uma greve até nacional, contra as políticas adotadas pelo governo Lula. E ele era da associação. Ele era da associação. E a causa sindical era justa. Fazer a greve porque realmente havia uma cobrança de algo que eles tinham direito, os professores, os funcionários. Na época, acho que era só... Onde era misturado, não me lembro. Acho que já era professor. E aí, nós nos reunimos. Eu acompanhava UFAO, pelo partido. E aí, a discussão ficou à mão e isso foi... Sim, nós somos um partido político. Sindicato é a UFAO. Aqui é um partido político. Aqui a nossa preocupação é... Governo Lula está na hora de sofrer desgaste por causa disso. É bom ou ruim? Até onde vai esse desgaste? O que nos interessa enquanto partido político e não um sindicato? E quanto interessa também para quem é sindicato? Não pode se fundir também nessa história. Aí você fala, mas rapaz, se eu for falar isso lá, eu vou ser apedrejado. Se você vai, vai ser apedrejado porque é você... Ou você representa a UFAO e fala pela UFAO ou você fala pelo PCdoB. Então, se o PCdoB quer dar uma orientação política ao movimento dizendo o que é o correto, nós temos que falar o que é correto. Não podemos ter medo e falar. E ele foi e falou que não era hora da greve, que não era hora da radicalização, que era início de governo e policial era contra e foi aplaudido. E foi aplaudido. Também era uma figura muito respeitada. Alberto, essa conquista de corações e mentes, eu sei que a rede social é meio, é uma forma de fazer, mas o discurso não é importante também porque... É essencial, né? Então, como você conquistar as pessoas que estão lá na ponta... Intercâmbio emocional. E hoje, a esquerda passou primeiro por uma defesa do governo, ela deixou de ser oposição para ser governista, ou seja, para conservar aquilo que estava lá e isso afasta um pouco do povo, até por uma questão retórica mesmo. E depois, a crítica que fala é que uma parte das pessoas do mundo progressista se fechou nessa bolha e esqueceu das demandas mais básicas e outros grupos não tão progressistas foram lá e ocuparam esse espaço. Estou falando das igrejas para que encostar, estou falando da extrema-direita, estou falando de líderes populistas e populares. As redes sociais são um meio de você chegar lá, mas e o discurso? Ele não precisa ser modulado, não precisa ser modificado. Bom, é porque enquanto que eu chegava num movimento estudantil numa sala de aula e falava, o meu nível de comunicação podia ser limitado, mas eu dizia o conteúdo ali, as pessoas estavam para frente olhando no meu olho, vendo... E é muito arte também, esse embate era importante, de ajuda a raciocinar. Então, é preciso que haja essa confiança. Estou olhando para você, estou confiando, então, vou acreditar no que você está dizendo da verdade. Então, acho que nas redes sociais isso também é possível, entendeu? A gente chegar a defender essas coisas. Agora, como é rede social, como você disse, é uma mídia, requer uma técnica de comunicação. Vida e Pablo Marçal. Então, quando a técnica da comunicação suplanta o conteúdo e é o que tem acontecendo, aí cria-se uma cultura de consumo a isso. Então, se já há um nível de rebaixamento cultural, de entendimento, de senso crítico, se tudo isso está lá embaixo, a técnica ganha. A técnica da comunicação. Então, você tem triunfos de comunicadores em que, politicamente, são um desastre, mas eles têm uma boa técnica e comunicam bem. Enquanto que os que têm conteúdo menosprezam essa nova mídia e não aprimoram a técnica da comunicação. Então, saber falar nas redes sociais é preciso aprender. É por isso que, quando eu discuto lá, eu digo, não é qualquer um que a gente deve preparar para ir para a rede social para ser liderada essa política. É preferível alguém que tenha qualidades nessa área da comunicação. Tem, inclusive, imagem para isso. Antigamente, você, para entrar, por exemplo, para sentar no Jornal Nacional naquela bancada, não podia ser qualquer um, do ponto de vista até físico. Havia um padrão que estabelecia uma relação de autoridade. Então, aquele padrão, uma pessoa, a voz grossa, todo bem vestido, um bonitão lá e tal, uma mulher bonita, falando. Aquilo ali era metade e já era verdade do que ia dizer. Não precisava nem falar muito. Então, essa autoridade na comunicação que você adquire pela técnica e pela imagem é que a esquerda, de uma hora para a outra, achou que isso não tinha valor e ele menosprezou. Tem que ter. Tem que ter. Se nós vamos preparar pessoas para disputar no campo das imagens, nós temos que ter pessoas com imagens para isso. Mas o que o Carlinho coloca, eu vou repetir dessa maneira e vou repetir é isso. Como você colocar conteúdo nessa história, Edberto? Eu acho que é uma dificuldade, de fato, da esquerda. A direita não está preocupada com conteúdo. Quando chega, é preciso mudar e sair, é preciso mudar e sair. Quer dizer, o cara faz eu preciso mudar e sair, uma palavra de ódio porque todo você serve. Se você serve qualquer momento, é preciso mudar, é preciso mudar. A humanidade sempre clama por mudança, sempre, 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 sempre vai haver. E, evidentemente, o momento, a humanidade passa por momentos ruins. Se você me permite, eu estou brincando, começando até com minha mulher semana passada, você imagine o que era a Europa na década de 20, 30, com a ascensão ali do nazismo, do fascismo, todo mundo fala o avanço da direita do mundo. Você imagine o que era aquela época para quem tinha uma visão política, crítica, vendo o surgimento do fascismo, do nazismo, do franquismo, do salazarismo, tudo de uma vez só. Ou seja, e esses caras eram grandes comunicadores, sempre foram, essa comunicação, mas era uma comunicação e a partir de... Você não pode... Não é o caso aqui do... Enfim, desse personagem que passou na presidência. Esses caras tinham algum conteúdo. Eles tinham uma teoria que esse grupo, que um Pablo Massal da vida não tem, né? É um sujeito que joga no ventilador, a farinha, ou seja lá, o que você queira. E tem uma repercussão, porque eu acho que essa linguagem está ganhando enquanto linguagem, mas não pelo conteúdo, porque não tem conteúdo nisso. E aí eu volto ao que o Carlinho colocou, se me permite, eu vou insistir. Como colocar conteúdo nesse debate? Agora acho que eu vou o botão de responder de uma vez por todas. O que faz uma pessoa querer aprender a política, a ter conteúdo? O que move você de uma hora para outra, um estudante, um trabalhador? Não, eu quero entender como é que se processa isso aí. Como é que se dá mesmo essa coisa? O que me move a fazer isso? Eu não tenho ideologia transformadora, emancipadora, eu tenho ideologia conservadora, da sociedade dominante. então eu não tenho, então em mim não está essa vontade, é preciso que seja despertado, eu tenho que ver alguma coisa que me acende e diga, se você domina isso, isso aqui pode acontecer o quê? A utopia. O mundo melhor, mudar o mundo. Então, quando... Ser jovem não ter utopia, não deve ser muito legal. O que nós perdemos, e aí por isso que eu estava evitando de falar isso, porque vou ter que ter uma conclusão que não é muito animadora, é que a utopia para muitos dos movimentos que, inclusive dos anos 60, 50, que gerou lideranças expressivas na sociedade brasileira, ainda hoje sendo utilizada, é aquela utopia de uma sociedade melhor, transformada, emancipadora, ela se perdeu, ela foi derrotada. E quem provocou a derrota foi inteligentíssimo. Ideias surgidas lá nos Estados Unidos, via a Fundação Ford, etc. Então, entre a dicotomia, a injustiça social e o mundo melhor, que era a utopia, surgiu falsas dicotomias, prioritariamente, não que era o problema não existido, por exemplo, do movimento negro contra os brancos. Essa é uma dicotomia, da mulher contra o homem, do homossexual contra o heterossexual, do índio contra o cara pálido, daí vai por aí. Então, essa falsa dicotomia, ela esconde, ela inibe essa utopia que é a da transformação do mundo, porque você, no fundo, você vai para o seu quadrado, você quer resolver o problema do seu quadrado e não do mundo. Todo movimento em que prioriza isso, eu não estou dizendo que o problema do racismo não tem que ser enfrentado, tem que ser, o machismo tem que ser enfrentado, entendeu? Da perseguição aos índios, tem que ser enfrentado. Agora, se você quer falar de política, a prioridade é a utopia, você tem que acenar. Se você não estiver em um partido político, em um programa político, em que acende para alguma coisa, vou comparar aqui. Se eu disser a você, você vai ter que chegar em São Paulo, Carlos, você vai para São Paulo, você pega um ônibus para Recife ou para Aracaju? Fácil, você vai para Aracaju, se você vai para São Paulo, você não vai para Recife, você vai na direção contrária, você caminha para lá então, quando você tem clareza do que você quer construir, os seus movimentos políticos, táticos, as alianças que você estabelece com quem quer que seja, ela tem muita clareza de que para onde você quer chegar. Então, a tática da política, o aprendizado de fazer política, você só tem se tiver o horizonte, a estratégia. Você só faz tática se tiver estratégia, se não tiver estratégia, você não faz tática. Você é um aprendizado que era militante, discutia muito isso. Você não tem. É hoje o que acontece. Eu não tenho como chegar para a crise do socialismo no mundo apagou a chama das utopias. Não estou dizendo que estava errado, que não merecia ter crise ou não, não vou entrar nem nessa discussão. é que a transformação do mundo no mundo melhor ficou muito restrito à Bolsa Família, à minha casa, à minha vida. Entendeu? A materialidade de ação de um governo, quando a utopia não é isso. Isso é uma ação de um governo que é muito injusto, é bom que aconteça, ninguém pode esperar. Então, se nós estamos tratando de preparar lideranças com o conteúdo, Ricardo, infelizmente, eu chego à conclusão de que, por enquanto, eu me atenho mais até à forma do seu conteúdo. Mas, Edberto, veja só, sacrifio o conteúdo. Essa história da utopia é sempre uma discussão muito legal, filosófica, mas também é muito objetiva, política. Igualdade ou liberdade? Não era o caso, sempre houve uma dificuldade de se lidar com isso. Enfim, não, a liberdade é mais importante, a igualdade é mais importante. A esquerda não lidou muito mal com isso o tempo todo? Não, temos que optar agora pela igualdade, porque a liberdade pode fazer mal a esse caminho da igualdade. Você não acha que há um erro histórico por aí, não? Eu acho que a história da universidade maltratou, a história da humanidade maltratou muito isso. Não tem como. A utopia tem que ser as duas coisas, igualdade e liberdade. O que é uma cultura que a gente traz e não é eu escolho ter, eu tenho. Você é racista e a minha cultura é. Não tem a menor dúvida. A minha racionalidade derruba a minha cultura todo dia, mas de vez em quando ela pode aparecer. Eu brinco, se eu me permite usar essa questão, preconceito eu se carrego, mas quando eu descubro eu saio no tapa com ele e normalmente eu ganho. A cultura política nossa impõe essas diferenças. Toda cultura política ocidental, oriental, toda ela é baseada nisso. Você imagina, séculos e séculos de ser humano aprendendo a ser diferente do outro, a um ter poder sobre o outro. Então, quando você vai contra isso, não é tão simples se arremexer com cultura, com algo interiorizado já no DNA humano praticamente e tão longo que é isso. É óbvio que a esquerda que tateou no primeiro século XX, final do século XIX, início do século XX, em busca de caminhos de construção de uma sociedade mais justa, é óbvio que ao lidar com o que está estabelecido para negá-lo sem causar uma rejeição, é uma situação delicadíssima. como é que você... Então, por exemplo, a classe média, essa questão da liberdade, ela se move contra as ideias mais igualitárias porque ela acha que vai perder a liberdade. E a direita usa muito bem esse curso da liberdade, é liberdade para acabar com a liberdade. Então, essa questão é muito complicada e realmente a gente precisava de mais habilidade ao tratar, porque ninguém sabe como vai se dar numa sociedade mais justa as liberdades. eu não sei. Tentar adivinhar isso, tentar dizer agora eu lhe prometo essa utopia da... É mentira, ninguém tem condição de dizer. Mas você pode perder esse referencial, não é, Duberto? O referencial é numa sociedade mais justa as pessoas têm que viver com dignidade. Não precisam ser iguais. Não, claro que não. Não serão iguais nunca. Não haverá igualdade do ponto de vista todo mundo usando a mesma roupa, o mesmo dinheiro. Haverá diferença, sempre haverá, porque as pessoas são diferentes. Agora, a primeira vitória numa sociedade mais justa seria viver com dignidade. É um absurdo você passar fome tendo comida sendo jogado fora. Isso daí não tem como você defender. Mas comer e pensar não são inimigos, não é? Comer e pensar não são inimigos. nós temos obstáculos a vencer. E essa crise nos afetou profundamente, porque o mundo inteiro hoje, os segmentos mais progressistas da sociedade, mais avançados, ainda não conseguiram encontrar novamente. Mas já há questões importantes aparecendo. Essa pauta identitária, por exemplo, começa a ter seus problemas, porque ela vai se autoflagelando, ela se divide. Daqui a pouco você já tem só movimento, só mulheres negras, só homens aquilo. Mulheres negras, lésbicas. O Mark Lilla, não sei se você conhece o Mark Lilla, que é um cientista político americano, ele se afastou muito da militância à esquerda americana, vamos dizer assim, acadêmica. E ele disse porque ele se fragmentou de tal forma que eu não sei me situar mais e eu vou ficar brigando aqui um grupo contra o outro quando é necessário. Eu vou repetir a questão que eu coloquei mais cedo. não é necessário um guarda-chuva, uma discussão fundamental sobre igualdade para todos, respeito para todos, liberdade para todos. Tem uma pauta que se aproxima um pouco disso, que é a questão da nacionalidade. E essas pautas da nacionalidade moveu, no final do século XIX, início do século XX, muitas lutas emancipatórias. Foi uma coisa muito utilizada. Então, você tem que unifica. Então, o Brasil tem que dizer assim, qual é a pauta que unifica o Brasil para combater a miséria e a injustiça social? O que é que está impedindo isso? É preciso que nós nos compartamos como nação. Como para dizer assim, você é meu companheiro nessa luta, nós temos diferenças, você é branco, eu sou negro, nós temos visões diferentes sobre machismo, mas o que nos une é mais forte. Então, encontrar o que une que seja mais forte do que o que nos separa. Hoje não, é o privilégio é o que nos separa. O que vai para a pauta é o que nos separa, privilegiadamente, e não o que nos une como cidadãos, como seres humanos, como habitantes de Maceió. O que nos unifica como habitantes de Maceió? Os problemas de Maceió de mobilidade urbana, por exemplo. Antes de entrar nesse ponto, acho que é importante, vou repetir uma frase que até citei de um dia desse do Haddad, que acho muito legal. Ele diz assim, o PT, ele falando do PT, particularmente que a discussão era sobre o PT, deve um sonho ao povo brasileiro. Eu acho que todos nós que temos alguma consciência política devemos um sonho para o país. Não é só o PT. Sim. O que é que você acha? Eu acho que todos nós estamos em dívida quando a gente não cumpre plenamente a cidadania. Eu cobro muito assim, é preciso ter militância política, intervir de alguma forma. Não precisa ser igual e ir para um partido para fazer isso. Não precisa fazer discurso na esquina para aflitear. Cada um na sua área se investir em que a sua área, você melhore ela, você ajude a iluminar por meio dela, você está diminuindo essa dívida. Entendeu? Então, cada um na sua área, não precisa ir para a área do outro. Eu não acho que tem que ir para um partido para fazer isso. E principalmente hoje, eu acho que tem gente influenciando na política boas ideias, com uma boa prática, com bons argumentos e são pessoas que não são filiadas a nenhum partido. Uma visão mais ecumênica, não é? Isso. Tem um rapaz que é do Rio de Janeiro, que ele é deputado federal, é pastor. Ele esteve aqui na campanha do pastor Wellington. é, eu não esqueço o nome dele, porque eu sou muito, é do Pessoal. Pessoal. Como? Do Pessoal. Pessoal. É. Ele tem intervenções muito lúcidas, aquele rapaz. Brilhante. Muito lúcidas. Ele consegue contribuir muito para quebrar a animosidade entre religiões diferentes, entre pessoas. Então, a contribuição dele é ímpar nesse sentido. Ele não está orientado para nenhuma utopia, mas só em fazer isso ele já diminui essa dívida, porque ele diz, ele desarma, ele chega para o cara que agrediu, ele não me agrida, porque nós temos de, então ele vai quebrando, vai quebrando, por quê? Quem é que quer dividir? Você está falando das interseções, né? Isso. Essas que podem unir, né? Então, quando você tem uma prática política em qualquer área em que ajude a quebrar as falsas polêmicas, os falsos antagonismos, e porque você tem alguma coisa que unifica que ainda não é utopia, aí, por exemplo, você está falando de amadurecimento, né, Dilberto? Amadurecimento político, né? Então, às vezes, Maceió tem um grande problema, como eu disse, mobilidade urbana. O que é que nos une todos para resolver esse problema? Porque todos sofrem, não dá para separar nessa questão quem é de uma corrente política ou quem é da outra. O que nos une é, somos cidadãos que usamos as ruas, os transportes públicos para a mobilidade, o automóvel, e temos problema. Como é que nós vamos resolver isso? Quando essa pauta se impõe, sem a visão política de privilegiar, criticar o prefeito ou não criticar, ou elogiar, quando você tira isso e vai resolver o problema, melhora. Então, você diminui essa... Isso é complicado de fazer, né? Deixa eu tocar num ponto aqui, para ser sensível para você. Você disse que foi militante do PT, ou do PCdoB, mais de 20 anos, não é isso? 30. 30 anos. Eu entrei e saí, você ficou... Você já estava... Já estava. E continuou. Como é que você explica o caminho do PCdoB? E se tornou... Aqui, né? Ainda tem alguma representação, em alguns estados, tem representatividade, melhor dizendo, e aqui não. O que aconteceu, Edberto? Acho que o PCdoB foi um resistente. Em algum momento, não soube resistir, na minha visão. Não soube resistir. Mas insistiu em manter, por exemplo, talvez o nome, não sei se poderia mudar o nome. Havia uma discussão que era muito apaixonada de mudar o nome. Mas o PCdoB, na minha visão também, o problema maior foi o identitarismo. Ele entrou no identitarismo, foi perdendo o norte. Aí, aqui é a pauta, eu cheguei uma vez em uma reunião. Eu lembro que tinha um movimento de mulheres, do PCdoB, do movimento negro. Não, começou a ter e foi crescendo e vai ocupando o espaço. Mas sempre ouve isso? E daqui a pouco eu vou lhe dar um exemplo. É o tamanho, o gigantismo que isso assumiu. Teve um partido que eu vou preservar de um dia ou não que por acaso ia passando na porta. Fui convidado a participar de uma reunião e faltava aí... O Lula estava para ser preso. E eu interessado nessa... Eu vou ver, porque, claro, deve estar discutindo isso. Discutiu-se tudo. A questão do dia da mulher, o dia do não sei o que, o dia do não sei o que. Aí, no final, e a questão do Lula? Não, não entrou em pauta. Então, estou dando um exemplo, concreto. Eu testemunhei de como essa coisa afeta. Porque é um partido político em que tem que estar pensando política. E a política contra o preconceito racial também, a política contra... E é política, né? É, que é política. Eu não estou negando nada disso, né? O que eu estou dizendo é que o referencial é político. Quando você perde isso, aí vai embora. Então, o PCdoB, acho que também, como todos os outros partidos, tiveram essa crise, o PCB... O PCB, desde que eu me lembro, não era grande aqui. Já foi em outras décadas, anteriores ao período de militância dos anos 60, 70. Mas o PCdoB, não. O PCdoB, eu me lembro, de uma vez só, dois vereadores, um deputado estadual, que era uma coisa impressionante. Basicamente, um eleitor que foi sumindo, que é o espontâneo, o voto espontâneo. E a gente teve um problema, o PCdoB, até o final dos anos 70, início dos 80, era um... Mas era um partido das ideias transformadoras. Quando o PT aparece, não são as ideias transformadoras do PT que vão disputar com o PCdoB. O PCdoB erra a nossa candidata a prefeito e governador, não era proibido, não podia. Foi um erro, aí, sério, não tinha visão. Cheguei a levar essa questão para uma reunião aqui em Recife com o competente central e disse, olha, isso é um erro. Time que não joga não ganha torcida. Então, lá vai o PT se construiu não em torno do ideário, porque era frágil, porque era uma federação de interesse. Era um enfrentão, uma frente de vários segmentos da sociedade. De uma liderança. Lula. Lula foi o competente. Lula era o grande líder que nasceu dos anos 70 no ABC. E é, Edberto, até hoje. E continua sendo. Então, se o Lula amanhã para o PT, acho que vai ter um problema sério, porque é um partido em torno de uma liderança. Mas não é só o PT, não. Vai ter um problema sério sem o Lula, não é? Não, todos é. Todo o campo progressista. Todo o campo progressista. Então, porque é uma liderança. E uma liderança com uma força excepcional. E ele soube se construir todos os méritos para ele, pela qualidade de comunicação que ele tem. Carisma. Carisma, etc. A história dele, a história dele é uma bandeira enorme nas costas dele levantada. O cara pobre, nordestino, vai para São Paulo, vence e tal. Então, é um partido que Lula cumpre um papel importante. é o partido do Lula, o PT. Claro que depois, com a participação da igreja no começo, ele se expandiu, o movimento sindical. Depois, isso tudo foi refluindo. A universidade. E aí depois, hoje não. Hoje voltou a ser o partido praticamente do Lula. Então, isso não é bom. Não. É bom porque está dando o resultado eleitoral, mas, do ponto de vista estratégico... a dificuldade que o próprio Lula está tendo, não é? Não tem conteúdo. O PT não forma, porque não tem para onde formar. Em que direção caminha o PT? Em que direção caminha o PC do B? Eu não conheço esses documentos, entendeu mais? As tais forças progressistas, não é? Não tem isso. Então, essa falta desse horizonte, dessa estratégia... Está reagindo a pena. Dificulta a tática. Então, fica assim, você pega um documento do PT, do partido, é um documento de prestação de contas do governo. E o partido? O que é que fez? Não, nós combatemos, conquistamos a Bolsa Família, mas foi o governo. Aí fica, sabe, esse jogo. Então, isso é ruim, porque o partido tem que existir acima de governo, acima dos mandatos, acima disso tudo, porque aí tem longevidade política. O partido está indo lá na Venezuela referenciar. É isso que o partido tem feito, diferente do governo. Tem que ser dito isso, não é? Alberto. É uma bobagem, uma bobagem. É. Queria falar um pouco sobre você, já a gente está chegando aqui mais ou menos ao final da entrevista. Você trouxe aqui dois presentes para a gente, dois livros, esse de Arapiraca e A Jangada e a Independência. Eu queria que você falasse sobre o que você tem feito, eu lembro... Trabalho intelectual, né? É. O que é que você tem feito, no que é que você tem atuado, você falou do vermelho, do grupo, né, que você tem atuado, mas no que é que você tem atuado, basicamente? Olha, eu... É interessante, né? Como eu cheguei a gostar de história, né? Em 62, a gente vive em Maceió, eu com 7 anos de idade, o meu pai comprou um sebo num pé de escada daquele prédio da... ali na Praça da 1 Pedro II na curva já na 2 de dezembro, um pé de escada, era um cantinho mínimo, né? E começou a vender livros usados, em cima era o sindicato do petróleo, era o sindicato do comércio, varejista, etc. E eu ficava tomando conta, meu pai também era corretor de imóveis, né? Quando ele saía, eu ficava tomando conta, ele dizia, esse livro aqui, nessa patroia, ele é tanto, aquilo é tanto, está aqui anotado. Eu aprendi cedo a lidar com essas coisas, né? E eu ficava lá lendo. E de vez em quando, meu pai comprava livraria de alguém, um advogado famoso, morreu, vendeu livraria, ele lá e mediu, metro, livro, sabia, e dava uma proposta, vinha 4, 5 carroças de livro lá para a livraria. E eu passava horas separando, o que vai, o que não vai, e eu junto dele. E eu gostava de pegar o livro assim, abrir de boca para baixo, como dizem, e balançar para cair o que tem dentro. Os marcatextos da época, né? Tinha muita foto antiga. As pessoas guardavam fotos como marcatextos. E eu comecei a colecionar isso, Ricardo. E fui guardando. E aqui peguei, eu olhava para aquelas fotos, aquilo para mim contava uma história. É a coisa mais bela do mundo se olhar uma foto antiga, as personagens, como era a rua, como era... Aquilo ali tem uma história, história visual, mas tem. Eu guardava isso e fui guardando muito tempo. Até que um dia, meu irmão, me intunou, brincando, tocou fogo, jogou na fogueira, sei lá. Perdi. Aí fiquei com aquilo. Eu guardava os livros mais antigos. Quando meu pai foi preso em 64, com a Revolução, ele quebrava a livraria toda. Meu pai foi preso e alguns livros a gente conseguiu salvar. E eu guardei em casa com minha mãe. während kau! Tchau na gefік. A CIDADE NO BRASIL